Muita atividade que agora os dois terror se ajudou, tá bom? É o Paredão o terrorista e o TH o terror da produção Barulhando todos os cantos da favela, como é que tá? Caralho que bundão maneiro, que bundinha bonita, que bundinha gostosa É tão potente, aguenta pau até outras horas Caralho que bundão maneiro, que bundinha bonita, que bundinha gostosa Caralho que bundão maneiro, que bundinha bonita, que bundinha gostosa Que bunda maravilhosa, que bunda sensacional Que bunda maravilhosa Que bunda sensacional Será que ela aguenta? Vou fazer a pergunta, mas tem que ver, né? Será que ela aguenta? Ela aguenta, mano Vai Vai Será que ela aguenta? Aí tem a remira que tem um bundal Mas também tem aquela que tem uma bundinha Sempre tem aquela remira Será que ela aguenta? Aguentar o que? Sragala que ela aguenta? Será que ela aguenta Eu já falei pro TH ficar parando de colocar esses pontinhos aí que embrasam a bunda das mulher As mulher se liga no 220 e não consegue mais parar, né? Mas também tem aquela que tem a bundinha, tá ligado? Sempre tem aquela menina magrinha que ela fica na dúvida, ela vai ter que perguntar, e aí magrinha? Será que ela aguenta? Aguenta o quê? Será que ela aguenta? Aguenta a pausa!